Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Espírito Santo, sou morador de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, terra da uva e do vinho. Para quem só conhecia o vinho, o vinho normal, que a gente bebe às vezes no final de semana, no meio dia, eu conheci o vinho das almas. Quem me serviu primeiro cálice foi padrinho Mena, de Flores da Cunha. Com muito medo, muita insegurança, eu fui comungar a Ayahuasca pela primeira vez. Um amigo meu me convidou, disse que era muito bom, que era muito forte. Eu nunca fui de gostar de coisas fracas, até de bebidas fracas, mas o meu trabalho também, trabalho no ramo automotivo, com restauração de automóveis, sempre fui muito racional, muito de fazer com as mãos as coisas. E toda aquela agressividade que eu tinha, aquele veneno no olhar que eu tinha, que assustava os amigos, que afastava os amigos, parentes, ela foi derrubada como uma martelada no primeiro copo da Ayahuasca que eu tomei. Eu fui descobrir que tudo aquilo era medo, muito medo, medo demais. E que realmente a Ayahuasca abre a sua caixa preta como um avião quando cai, porque eu realmente eu caí no chão a primeira vez como uma Ayahuasca, caí mesmo. Fui parar embaixo da cadeira com um metro noventa da altura, encolhido, chupando o dedo. Como fosse um bebê que tivesse nascido de novo. E aqui no Senhor Nossa Senhora da Conceição, que eu já tinha feito a visita já o ano passado, eu realmente vim aqui para tirar a prova que era um trabalho sério, que não ia colocar todos os meus amigos e conhecidos numa fria. Eu sempre fui muito desconfiado, militar, e sempre atrevitei nas coisas que eu via. Mas na verdade, quando eu abri mesmo o meu ser e descobri que ali dentro tinha coisas valiosas, né? Nesse curso aqui, esse curso de padrinhos aqui de dezembro de 2009, eu enfrentei muitas adversidades, muitas coisas assim, mas não desisti, não desanimei que a guerra venha e que a guerra foi realmente interna. Primeiros dias foi difícil, foi mesmo. Tu deixar a tua cama, a tua cama super king em casa, com a sua filha, a sua esposa, o seu trabalho, fechei a oficina, deixei todo mundo na mão, empenhado, queria consertar os caras para o final de ano, queria ir para a praia e tal, fechei a oficina, entendeu? E vim para cá. Eu vou embora porque eu estou com muita saudade da minha família, senão eu ia ficar por aqui mesmo, tá? E que o Gideon sirva o terceiro, o quarto e o quinto copinho para todos vocês. É isso aí.